Se liga nesse corredor de Mr. Pinguinzinhos que eu criei aí, mano Vamos estar tentando atravessar com o Brawlers Lento, beleza? Já comecei aí com o meu 8-bitzão Provavelmente não vou estar conseguindo passar, hein? 8-bit aí, zero pra ele Vamos lá, agora vou estar tentando passar com o Surge Será que eu vou conseguir com o Surge, mano? Vamos lá, acessório ativado O Super, utilizei o Super agora Ué, tá faltando dois pinguins ali em cima, véi Será que eu vou conseguir? Caramba, consegui, mano, muito da hora Vamos agora a Bonnie aí, utilizei o acessório Bora, 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 bora Eu vou utilizar o Super, hein? Vou utilizar o Super aí do Clyde Agora eu estou com a Bonnie, mano, essa skin incrível Será que eu vou estar conseguindo passar? Vamos lá, passei, boa Vou chegar no TP e... Consegui, mano Carlinhos agora, mano, o acessório Ah, esse Carlinhos... Oxê, ainda mateu ali Carlinhos, muito fácil, véi Outro acessório aqui pra estar finalizando É, muito fácil Tchau, 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 tchau